me e agora a gente vai para tão esperada 36 dias para chegar pessoal o mercado livre me deu 10 dias no máximo porque em 10 dias estava aqui aí desde a greve dos Correios acabou atrasando, mas está bom chegou, meu Deus, olha lá Silvio Ferreira, CCC, Sorocaba, São Paulo, beleza? estamos aqui, aqui é a nota fiscal, vamos tirar também vamos tirar aqui a nota fiscal que eu vou guardar já mandou a nota fiscal junto aqui olha lá é da Nova Comercial para Fuso de Ferramentas Arco de Pua, a loja o que a gente comprou, né? aqui, olha a data da saída dia 18 de agosto de 2020, olha para vocês verem aqui olha, olha o tanto que demorou gente, olha 18 de agosto de 2020 veio chegar hoje, hoje é tarde, chegou aqui é, está aí é, vocês me perguntam, mas veio chegar hoje, mas que dia que é hoje? hoje é dia 24 de setembro e quando chegou eu precisava gravar o vídeo de hoje, para vocês verem é dia 24 de setembro foi quando chegou eu precisava gravar o vídeo de hoje chegar tá bom? 24 de setembro tem que tirar a base do tempo que demorou trem demorado, né? vou abrir aqui olha aqui a nossa a nossa a nossa folhetriz encantada porque tanto que ela demorou porque ela estava encantada, viu? pode o negócio desse o Mercado Livre me mandou várias mensagens pedindo desculpas pelo atraso tudo, olha um monte de coisa gente tem eu não tenho dinheiro que a marca do Mercado Livre em si muito menos de uma loja, né? da Arco de Pua, né? é a fábrica foi dos correios mesmo não foi de vendedor e eu falei para eles não foi de vendedor e nem foi de Mercado Livre o Mercado Livre é uma empresa séria conceituada eu compro muito para entrar no Mercado Livre e graças a Deus nunca tive problema nunca tive aborrecimento, né? olha só aqui está a nossa nossa maquinona aqui, ó chique vou tirar o papel aqui vou colocar no nosso fichinho ali olha só, pessoal que coisa linda ela já vem na maleta dela aqui já ela não está tirando aqui, ó proteção tá Stanley né? é esse falar mas você nem deu propaganda da Stanley não, pessoal é porque a marca é boa mesmo a marca é porreta a marca é falta da obra tem Bosch tem a Bosch excelente tem Makita tem também, é muito boa tem a Dewalt tem super incomparável, né? é a é a ferramenta tem mas tem também Stanley como vamos ser para vocês é o mesmo grupo Stanley, Dewalt e Black & Decker entendeu? então são máquinas boas conceituadas eu falo para toda obra mas não tem porque você falar ah, mas não não tem mais não são máquinas excelentes ó só aqui abrimos a caixa eu vou ver se vocês mais estão perto vocês estarem vendo aqui, pessoal que legal ó só olha só que coisa chique, gente pessoal olha que máquina olha ela vem ela vem ela vem com a boina para polimento ó ó a boina né ela vem junto aqui a máquina né ela vem desmontada claro, né ó a politriz, né tá lembrando que a compra da politriz, gente foi uma indicação do meu amigo Cláudio Fernandes, tá? que não enriquecou nossa você quer fazer uma tapa de carne bolacha de maneiras mais rústicas mais bruta como nós fazemos aqui o ideal é uma politriz ela tem baixa rotação ela não queima madeira ela é mais segura ela não dá tranco não é tão perigosa que nem a esmelhadeira e outras máquinas, entendeu? baseada no que ele me explicou no que ele passou a gente comprou ela vai conseguir ó só aqui o manual dela vem também igual da da micro-retífica né em português, inglesa e espanhol tá a chave você tá remontando ela ali que é a chave igual da esmelhadeira normal tá aí tá aqui pessoal ó o cabo dela que vem aqui né adaptando aqui ó em cima dos lados tudo né ó você põe aqui rosqueia né ó tá segurando ó beleza tá aí tá aí aqui também vem ó um suporte para disco de borracha aqui ó tá aí ó né fez o suporte de disco de borracha né só que ele só veio ele não veio aqui deixa eu ver dentro do disco então ele não veio né deixa eu ver é é ela é só isso mesmo ó ela vem a boina o disco de borracha normal né que a gente tá explicando ela não veio aquele disco pra o disco pra você colocar a lixa né só que nós temos aqui então não tem problema entendeu então não tem problema pessoal aqui ó o disco pra lixa nós temos ele aqui ó entendeu ó ó o disco pra lixa em si nós temos ele aqui ó entendeu ó ó tá aí então como você vai usar a ferreira aqui ó você vai apertar aqui pra travar o eixo né aqui ó vamos tirar a chave que figura aqui ó travou o eixo a gente vem aqui ó que essa rosca ela é universal ela é padrão ó rodou ó fechar lá tá bom travou tá montando nossa rechadeira tá bom ó 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 aqui ó ela vem com a marcador de velocidade né velocidade 6 que ela tá máxima 5 4 3 2 a velocidade 1 a 1 é mais lenta ó é quase um roda bem lentinho então ela vai ficar boa das 2 em diante ó ó para o selo que bacana ó e aí a gente vem aqui ó e joga para 225 25 oラ bola Aqui. E vai faltar ali, e isso não é só. Isso aqui vai ser mesmo. tá aí campeão vamos soltar aqui agora soltou tirou o disco é uma coisa que o meu disco de borracha ele você vai encaixar ele aqui ó ele encaixa aqui aí encaixou aí tá aqui ó você vai prender aqui ó e prende com essa roela de rosca aqui né prendeu com a rola de rosca já era tá no preso ó ó ó ó rodando viu só que legal aí ó então essa aqui foi a demonstração da nossa ferramentas que a gente adquiriu beleza aí é para longo dos nossos vídeos a gente vai estar usando elas e vocês vão tá vendo aí beleza aí vocês vão tá vendo aí a eficiência né nós temos aí um os dois projetos com a bolacha né bolacha de tronco de árvore para fazer aí é para tá elaborando aí não decorrer que a gente foi elaborando aí nossos projetos né na bolacha de tronco de árvore vocês vão tá vendo a utilização da nossa politriz aí tá tá bom então eu vou ficando por aqui né o vídeo ficou um pouco extenso aí mas a gente vai você que pode fazer tá bom eu vou pedindo para você né desde já se você ainda não é inscrito nosso canal né para dar uma coisa para gente se inscreve s.ferreira artes em madeira beleza esse é o nosso canal no YouTube e temos também a nossa página Instagram é isso mesmo arroba s.ferreira artes em madeira tá bom nós temos mais de 130 publicações graças a Deus por isso né entre tábuas de carne pingômetros placas para chacra sítio fazenda e uma infinidade de outras coisas que a gente vem fazendo aí com com madeira né as ideias vão surgindo né é as ideias vão aflorando os amigos vão nos 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 ajudando nos dando ideias né nos enviando projetos é uma vida assim faz para você ver como que é legal a gente vai e faz também né um dos nossos grandes iniciativadores é meu amigo Claudio Fernandes né e meu amigo Eliseu Pereira do canal Oficina Caipira do Pereira então são duas pessoas que me negue que assim me motivaram muito né a hoje tá aí dedicada a marçadaria rubista com duas pessoas que me inspiram muito né tá me perguntaram assim quem são seus seus ídolos né na marçadaria eu diria hoje né assim com toda certeza é Claudio Fernandes né da Paraíba e Eliseu Pereira né do canal Oficina Caipira do Pereira entendeu então as duas pessoas né que eu tenho assim um respeito muito grande tem um carinho muito grande né e tem uma consideração muito grande como pessoas com pessoas simples humildes são pessoas bacanas né com pessoas que a sua simplicidade com que eles explicam as coisas no vídeo com que eles fazem os vídeos deles né com que a usar as máquinas coisas que a gente quer é a gente tem um bom conhecimento com pessoas que sabem trabalhar que tem experiência então os dois são instantes tanto o Eliseu Pereira da Oficina Caipira como o Claudio Fernandes são pessoas experientes né pessoas que já lidam com isso há um bom tempo então é eles o conhecimento que eles têm né eles passam para gente não são aquelas pessoas mesquinhas não eles gostam de compartilhar com a gente nos mostrar que assim como eles são capazes nós podemos ser capazes né de criar projetos né a gente não pode ser capaz assim né e desenvolver né é como você disse assim é trabalho assim como o trabalho deles que vem desenvolvendo né ao longo dos anos aí tá bom então gostou do vídeo né deixa o joinha para não apagar o canal né a gente crescer cada dia mais e mais e chegar e se Deus quiser logo aos 200 300 inscritos aí e até em breve né atingimos aí uns mil inscritos e assim por diante tá bom tá um grande abraço fiquem todos com Deus esse foi o vídeo né das nossas máquinas aqui ó tá a nossa esse lugar a nossa politriz né para nossa tupia de coluna né da Stanley né e a nossa também micro retífica né eu vou pegar aqui a caixa dela você tá me vendo ó e é a nossa né micro retífica tá bom é um produto do mesmo fabricante aí né é todos bons né história de qualidade tá bom um grande abraço todos vocês tá bom fiquem todos com Deus esse ponto ferreira transformando as suas ideias em realidade Deus abençoe fiquem todos com Deus até mais tchau tchau pessoal e aí Legenda Adriana Zanotto